Não tem coisa pior do que perder uma partida importante por causa de um trollzinho ou alguma pessoa que tá sendo babaca no seu jogo, não é não? Felizmente, parece que agora a gente vai ter em breve uma resposta pra essas preces que a gente tá tanto fazendo há tanto tempo. E aí galera, aqui é o Lionel da Central e hoje eu trago pra vocês notícias incríveis do mundo do Overwatch. Bem, pra começar, Jeff Kaplan, algumas horas atrás, fez um post no fórum oficial do Overwatch respondendo a uma pergunta de um usuário perguntando sobre a questão de reports no console. Eis que Jeff Kaplan respondeu ao jogador dizendo O sistema de reports no console estará disponível quando a atualização 1.14 entrar nos consoles. Essa atualização é a atual que estamos testando o Deathmatch e o Team Deathmatch atualmente no RPT. Muito obrigado por serem tão pacientes conosco. Também é importante notar que o sistema de reports e de punições é algo novo que está em desenvolvimento pela gente. Melhorias continuarão com o tempo e estamos trabalhando duro para aumentar a frequência de punições no jogo, bem como enviar notificações por e-mail quando o seu report resultar em uma ação disciplinária. Bem, ainda estamos testando algumas coisas com isso agora, mas iremos expandir após ele ser refinado. Eventualmente teremos notificações sobre os seus reports no próprio jogo, mas isso vai ficar só pro futuro. Bem, com esse post oficial do Jeff, a gente já pode ter certeza de uma coisa. O sistema de report que o pessoal dos consoles está pedindo há tanto tempo vai chegar muito em breve, mais precisamente quando essa próxima atualização do Overwatch chegar. Ou seja, vocês no console vão ter aí o novo mapa, novos modos de jogo e o tão esperado sistema de reports no Overwatch. Bem, como a gente já sabe por alguns usuários do Reddit e outros jogadores, o novo sistema de reportagens já está meio que ao vivo no PC, porque alguns usuários já receberam e-mails quanto a denúncias que eles fizeram de outros jogadores que estavam trolando em algumas partidas. Apesar do sistema ainda não estar disponível neste exato momento para o pessoal do console, já se preparem e guardem uns nomezinhos aí porque esse sistema vai chegar e vai ser para acabar com essa palhaçada que está rolando no Overwatch, beleza? Para você que está no PC, já pode ir reportando, porque aparentemente a Blizzard está mandando essas reportagens e essas denúncias de jogadores trolls e tóxicos para algum tipo de fila ou local de espera e em breve eles serão analisados pelo novo sistema. Portanto, agora é a hora de você se preparar para poder cuidar mais da sua comunidade do Overwatch, beleza? Fora isso, a gente também pode esperar o lançamento oficial do novo mapa do Chateau Overwatch para os consoles muito em breve. Portanto, você que é do console, fique de olho aqui na Central, que nós estaremos, é claro, fazendo a cobertura completa do lançamento desta atualização em breve para o jogo, beleza? Você também pode conferir um tour incrível que a gente fez em 4K pelo novo mapa, o Chateau Guilherme, aqui no Overwatch. Então, é só dar uma checada em outros vídeos aqui da Central e da Central Overwatch Brasil, aqui no nosso canal, beleza? Bem, fora isso, a gente também vai estar falando de algumas novidades, como o novo mapa que a Blizzard vai estar revelando na Gamescom deste ano. A Gamescom começa no próximo dia 22, portanto, fica de ouro e assina a Central, clica no sino de notificações para você não perder nenhuma novidade que a gente vai estar postando, beleza? Fora isso, também teremos, provavelmente, na próxima atualização, a entrada de alguns buffs e debuffs em alguns heróis e personagens. Aparentemente, o Widow, Roadhog e Orissa estarão sim recebendo alguns buffs oficialmente e isso acabar muito com o Doomfist de todo mundo que está aí aproveitando neste momento. Então, pessoal do Doomfist, se prepara que a próxima atualização provavelmente vai dar uma cortada na zoeira de vocês e vocês vão ter que se controlar um pouco mais, beleza? Essa atualização ainda não foi para o ar, mas ficaremos de olho para poder fazer a cobertura completa a partir do momento que ela estiver disponível para vocês, beleza? Além disso tudo, podemos esperar grandes novidades, como um possível curta animado para o Overwatch muito em breve. Portanto, para você não ficar de fora de nenhuma novidade, não se esqueça de seguir a Central nas redes sociais como Facebook, Twitter, Discord e o novo Instagram, beleza? Bem, pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like para apoiar o canal, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho